Bom dia, estamos começando aqui a colheita do soja, o pai está lá, profundo com a ceifa colhendo, depois eu vou gravar uns vídeos de colhendo a soja, estou gravando isso aqui num domingo, provavelmente vou estar gravando na quarta, porque eu quero postar quanto rendeu a soja, essas coisas, tem acho 6 hectares aqui nesse pedaço, pelo que eu medi pelo GPS do celular, é, agora é só esperar o pai vir para cá e vou aproveitar e mostrar um pouco aqui do milho de, acho que vai ser pagrão esse daqui, que eu já tinha mostrado tempo atrás, deixa eu entrar aqui para o meio, aqui ó, braço tudo erguido, deixa eu ficar bem a par do meio, pega a par do pendão ali, tá bom, tá bonito, espiga também está bem bonita, está um pouquinho mais atrasado nas beiradas, ela está um pouco mais adiantada, tem até espiga boa de assar aqui nessa daqui, eu achei que não estava tão adiantado, o outro lá perto da casa é um pouquinho mais atrasado que plantar uns dias depois, um dia, dois depois. E agora vamos para o outro corte, onde vai ter cortando a soja. Olha aí o meu pai colhendo, aqui é o segundo corte, vai ter mais uns dois, três cortes, sei lá quantos que eu vou fazer, está colhendo tudo, reduzido essa máquina, agora eu posso dar uns recados até que eu levei aqui, que vai demorar uma meia hora, vocês viram que eu estava com a carta do vermelho é porque eu estava jogando bola, eu joguei dois, três jogos nos últimos três dias, sexta, joguei um sábado e joguei um hoje, eu estou meio vermelho, esse milho aqui é o 3069 da Biomatrix, sei que o final é 69, acho que é 3069, sei lá. E aqui está a soja, um detalhe interessante é que tem algumas manchinhas que ela está mais verdinha assim, mas de geral ela está seca, está meio baixinha, mas está carigada, os grãos estão tudo cheios, aqui a maioria é três por grão, tem só umas com dois, mas a mais para baixo tudo com três, tem uma espécie assim, tem uns lugares que as espécies estão mais altas, mas poucos, e olha lá o pai vindo, está meio carregada aquela coisa lá na frente. Olha aí, para quem nunca viu colher soja é assim que você coia, entendeu? Vai demorar um século para vir para cá. Esses dias estava chovendo bastante, essa soja já era para... O certo seria esperar mais um dia para colher, só que amanhã chove de novo, amanhã de tarde. Então vamos ver se colhemos hoje de tarde, hoje é ver se conseguimos colher tudo ou quase tudo, para amanhã terminar de colher antes da chuva. Acho que conseguimos colher, talvez sim, talvez não. Aí, uma tartaruginha. A ceifa tenha, tipo, é automático, um sensor na frente, e ela vai colhendo, tipo, a par do chão, não precisa se regular. Fica bem baixinho. E agora vamos para o trocote, que provavelmente vai me mandar limpar alguma coisa, que seria essa coisa aí a par. Então vamos para o trocote. Opa, olha eu aqui de novo com essa cara toda queimada. Não vamos colher hoje, porque o tempo já está meio virando para a chuva, não está debulhando direito isso daqui, vão ter que descecar e vão ter que voltar daqui uns 5, 6 dias, já que vai chover. É, está seca, só já está, mas não dá para colher por causa das pestes. Está perdendo muito, tem... É, tem muito grão, não adianta, está perdendo muito grão, então vão ter que descecar isso aqui, e daqui uns dias daí poder colher, porque senão vai dar ruim. E vão ter que também esperar que tenha, acho, uma semana de chuva, vai dar um pouco mais de perda por causa do... Como é que eu vou dizer? Vai dar um pouco de perda por causa que vai estar estourando as baixas, porque já vão estar muito secas a soja. Também ela perde um pouco por causa do peso, mas... Fazer o que? É melhor fazer assim do que perder metade... Senão fica metade indo no chão, né, onde é que está a corrida. E acho que era isso do vídeo de hoje. Tchau para vocês e tchau! Tchau!